É um mistério que se vê É um mistério que se vê E a missão já se apreender É um mistério que se vê E a missão já se apreender É só uma vez que a gente quando o muro e a grua Estou com o marido do pobre, poder essa sua Sou caralhina na janela desejando a luz de vencer Eu vou acompanhar, eu vou acompanhar, eu vou acompanhar É um mistério que se apreender É um mistério que se apreendia Quanto a fome apreendia Sou um cachorro, um mauquece ao piscanto à boa Sou um vermelho da canção, quando ela me soa Vou acassar a bota, ella vem com oよ Onde eu sou na passagem eu Onde eu vou acompanhar E a primeira vez que você não esquece A Anders Angel P Miami É o tempo que se vê Oよし é a missão já se apreendia A manjeira, a zoeira No monturo do meu coração Sete estrelas que eu quisera Sete vezes as duas sentinelas No meu violão A manjeira, a zoeira 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 Nas paredes do meu coração Sete estrelas que eu quisera Sete vezes as duas sentinelas No meu violão Aplausos